E dessa vez eu quero mostrar aqui novidade no Google Fotos que chegou e talvez você não percebeu. Na verdade é uma atualização de uma novidade que eu já trouxe aqui no canal, que são widgets na tela do Google Fotos, aonde você pode ter as lembranças passando na tela do smartphone. A novidade é que você pode adicionar um novo widget, onde você escolhe animais e pessoas que vão aparecer na tela do seu Android. Também foram adicionados alguns formatos que você pode escolher para adicionar foto na tela, é uma coisa bem legal também. Eu vou ensinar para você que não viu a primeira vez que eu trouxe, como adicionar na tela e ter as lembranças do Google Fotos passando aí na sua tela. No passo a passo aqui, conta com joinha, deixa o like aqui debaixo do vídeo, é muito importante. E também comenta aqui embaixo o que você achou dessa novidade. Sem mais enrolações, bora aqui para a tela do Android. E para fazer isso é bem simples, né? É só segurar na tela aqui do Android, entrar na opção Widgets, passando aqui os seus widgets, vai ter aí para você esse aqui, ó, Fotos que tem um animal, tá vendo? Apertou aqui, você pode adicionar aqui embaixo, e aqui então você pode escolher 10 pessoas, né, que vão aparecer nas fotos aí na tela do smartphone. E depois de escolher, aperta aqui em confirmar, e agora também temos essa nova opção de estilo de moldura, que você pode escolher também. Vou escolher essa aqui, e pronto, tá aqui então, pessoal, ó, deixa eu colocar aqui na tela. Dá para você mudar o tamanho, ó, e durante um tempo vai mudando a foto aqui, ou quando você aperta para ver, né, a foto, vai mudar também quando você volta para a tela inicial. E tá aí então essa novidade, que ganhou essa nova atualização, que agora você pode escolher animais e pessoas específicas que você quer que apareça aí na tela inicial, né, nesse novo widget do Google Fotos. Gostou? Deixa o like, compartilha o vídeo, comenta que é o mais importante, o que você achou dessa novidade. E é isso, pessoal, um forte abraço a todos, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.